O meu tiro de 12 não tá muito eficiente Você tá muito longe Pode ser também Tem que estar numa certa distância pra pegar todos os paletes Eu já vou a turma duradera de novo Caralho Olha lá os fantasminha Quando apareceu aqueles Hades de soldado lá, mata eles comigo Foda Nossa eu tomei um dano folha Você é meu Para sempre Draven, eu preciso de você Nossa ela joga aquelas espadas lá dentro Tá lá no Right of the full Que da puta Cadê esse ali? Foda Não me esclarece Draven, eu tenho um ataque Fiquei em choque cara que acerta o ataque Night of the full Matei um fantasminha Saii, saii Certo, mas eu tenho um sugar Wilt, Draven eu perdi Draven é o outro fantasma que vem junto O Resident Evil Eu acho que o gelo dá muito dano, hein? Até esse cara aí. Para mim, Draven. Para mim, Draven. Ela está no modo Enragem aí, parece que ela está muito louca. É aí que mora o perigo. Tá quase morrendo. Olha aí minha mana! Olha aí, cogelou, atira! Nossa! Vai tomar no culo, caralho! No final da luta, morre sua preta!